Ei, saia do pecado, atende o telefone, Jesus está te chamando Saia do pecado e vem pra Jesus Cristo Todos os seus problemas ele vai resolver Não te deixar de lado e sempre estar contigo Sempre estar pertinho junto com você Vai te dar vitória e mudar sua vida Ele faz milagre, ele é a fonte Ele vai fazer o que o homem não faz Opera maravilhas, derrota Satanás Agora vem correndo pra Jesus e pronto Só Jesus pode te dar sua paz Ele é tudo, ele é bom demais Ele atende quando clama o teu sangue Ele derrama e tira do pecado Só Jesus pode te dar sua paz Ele é tudo, ele é bom demais Ele atende quando clama o teu sangue Ele derrama e tira do pecado Atende o telefone, Jesus está te chamando Saia do pecado e vem pra Jesus Cristo Todos os seus problemas ele vai resolver Não te deixar de lado e sempre estar contigo Sempre estar pertinho junto com você Vai te dar vitória e mudar sua vida Ele faz milagre, ele é a fonte Ele vai fazer o que o homem não faz Opera maravilhas, derrota Satanás Agora vem correndo pra Jesus e pronto Só Jesus pode te dar sua paz Ele é tudo, ele é bom demais Ele atende quando clama o teu sangue Ele derrama e tira do pecado Só Jesus pode te dar sua paz Ele é tudo, ele é bom demais Jesus está te chamando Ele é tudo, ele é bom demais